Então, pessoas lindas, ó, atividade de português na positiva novinha, né, que já tá quase ficando velha, né, hoje, sexta-feira, dia sete, né, oito, a gente vai fazer duas, duas páginas aqui, tá, a três e a quatro, vamos lá, vamos lá, vamos começar a gravar no três. Certo? Então, vamos lá, lê as palavras, depois escreva, mas no quadro, o quadro, de acordo com as sílabas, né, que nós estudamos aí, palavras, família, esse lado vem com ra, reem, logo, então, vamos lá, a tia só vai colocar o trabalho na gente, depois a gente lê em casa, tá bom? Então, vamos lá, aqui com ra, aqui com ra, ré, ri, ró, e vou, vou fazer aqui, né, então vamos lá, você vê? As palavras são, rei, rio, ré, rio, arrima, rondone, arruma, rando, rico, relógio, rua, rosa, rato, reino, raro, 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 recife, rosa, rica, rui, robo e root, tá? Então, vamos colocar aqui, cada palavra, onde tem a sílaba da equada, né, então vamos lá, com ra, nós temos rato, Ralo, ralo, ramo, e rádio. Correto. Recife, rei, régua, e relógio. Certinho? Vamos parar, ri, rita, rifa, rio, e rico. Certinho? Vamos para o rolo. Roma, rosa, robô. Roda, e rondônia. Essa também tem um pouquinho mais. E vamos para o rolo. Rui, essa aqui tem só três. Rute, rute, e rua. Certinho? Vamos lá, para a parte abaixo. Escreva as palavras que faltam nos nomes dos hermenos. Aí nós temos os hermenos aí, né? Que a gente vai escrever. Nós temos a imagem do rato, né? Vamos lá. Temos aí o ratinho. A rede. Não, a roda primeiro, né? Vamos fazer a roda primeiro. A roda. Isso que é a rede. A rede. A rosa. A rosa. O velório. O reino. O palo. E o robô. Oldo. Tá bom. Vê. Isso. Isso. Amém. Bora lá, né? Aqui tem Tó. Aqui tem Dá. Vê. Zá. Ló. Tio. Tem... Opa, aqui é um Ó. Ló. E Tô. Vamos completar agora, né? Vamos estar faltando. Rato. Roda. Rede. Rosa. Relógio. Remo. Raul. E robô. Parte mais, né? Vamos para a próxima. Hum... Isso aqui é Tó. Descubra as palavras escondidas no robô. É que nós temos números, né? A gente só vai colocar as palavras, tá bom? Números e isso aqui é as palavras. Então, nós temos assim, ó. Três menos dois. Seis menos nove. Dois. Vou botar mais se baixíssimo. É. É. Vamos escrever a palavra. Dezenar que eu deixei. Bom? Três menos nove. Um menos oito Um menos dez Três menos dez Três menos sete Não é menos não, viu gente? Eu falo menos, mas é menos não Doze Doze Vocês vão pensar que eu estou dando a hora de matemática na hora de português Quatro E uma eleição aqui Agora nós vamos escrever as palavras, né? Vamos ver o que a gente mostra aqui Três e doze O três é ré E o dois é o cá Então vamos Ré e dá Seis Ró Nove, dó Então rolo Aquele rolinho de esticar a massa da pizza, né? Um, rá O oito, dó Rato Um e dez Um é o rá O dez é o dó Então vamos Aqui, três e dez Três é o ré Três é o ré E o dez é o dó Rê, no Ele precisa lá na carruzinha, né? Assim não vou mover Três e sete Três é o ré E o sete é o dó Rê e dez Um e o onze Um, rá Onze, bó O rá O rá O cinco é o rí Né? E o doze é o dó Rí, ó Cinco é o rí E o quatro é o pó Rí, pô Que beleza, né? Um é o rá E o nove é o dó O rá, ó Certinho Então copiei A gente vai passar por um lado aqui Pra gente fazer essa atividade Que está embaixo Descubra o segredo E copie as palavras Não tem qual é o segredo? Então vamos lá Rá Ré I Ró Rú Que segredo será? Rá E aí Aqui estão as palavras, né? Roma Rú Regina Regina Rita E Raquel E Raquel Saudade de você, Raquel Vamos ver agora Então tá A gente vai ligar aqui A palavra que começa com o acílio Do que está desse lado aqui, tá bom? Então quem começa com o rá? Raquel Com ré Regina Com ri Rita Com ró Roma Com o Gute Qual é o segredo aqui? Você escrever na ordem, ó Quem começa com o rá Vai escrever, tá? Então vamos lá Então vamos lá Raquel Com ré Regina Com rí Rita Com ró Roma E com rú Púrter Não é? Né? Cássio demais, né? Aqui em baixo Separe as palavras Então vamos lá Aqui tem verde Remo Recibo 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 Rega Rega Rato 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 Rican Ritura Rodado E voa Fazer um movimento em cima, tá? Sentindo, vamos separar Se você quiser, já está cansado de saber, né? Ó Reveio Aqui Remo Recibo Rega Rato Rica Roda É um vestido rodado, deve ser esse aí, né? E voa Passo demais, né? Agora nós vamos passar lá para a página 4 Nós vamos apagar aqui Para a gente fazer, tá bom? Vamos apagar aqui Vamos apagar aqui Vamos apagar aqui Página 4 Página 4 Página 4 Página 4 Página 5 Página 5 Página 5 Página 5 Página 5 Página 5 Página 7 Página 5 Página 5 Página 5 Página 6 Amém. Acho que é isso, vamos lá, vamos tentar aqui. Aqui é remo, aqui é rei, rola, relógio, rega, jatina, rio e rosa. Olinda esse corpo, essa rega aí, olha, latinha, não é? Certinho? Então, vamos aqui fazer mais uma, né? Junte as línguas e volte para lá. Vamos lá. Rá, Rá, Tô, Rá, Bô, Rã, Mô. Aí, desce aqui, vem lá e o Tô. Vem lá e o Tô. Vem lá e o Tô. Um... Do... Igual... Vamos ver que isso se faz? Aqui, ó. Rato... Rabo, ramo, ralado, caiu e se ralou todinho, né? Onde é? Reder, remo, reco e régua, né? Certinho? Vamos para mais, né? Ordem assim que vocês escrevem as palavras, ou o bicho. Bora lá, né? Opa, gi, ré, ó, ló. Aí nós vamos montar a palavrinha aqui na frente, tá? Daú, dolara. Dó, lá, lá. Da, roda. Da, roda. Frente. Rai, nha, nha, nha. Bora. 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 E, rai, nho, ti. Vem bem, vai. Rai, nho, ti. Bora lá, vamos ver? A primeira aí que ele deu. Relógio. A segunda, ralado, que a gente até falou ali, né? Rodada. Rainha. Remo. E ratinho. Certinho? Vamos apagar a vida e a gente fazer a próxima, né? Vamos lá. Copie as palavras substituindo os desenhos por palavras. Eu só vou explicar a frase toda, tá bom? Então, vamos lá. O, rato, roe, u, a roupa, do. Rei de roma, né? A frase fica assim, né? Aqui embaixo. O rei. Rio muito. Da roupa. Da. Da. E, vou fazer a outra. Da rainha. Eu vou ver trocada aqui, ó. Eu tenho essa aqui, ó. Papai. Ganhou. Um. Relógio. Novo. Agora, lá embaixo. Circula no quadro as sílabas referentes aos desenhos de escrevas palavras. Ai, tudo, né? Ai, nós temos aí uma rede. Temos o ré, o pó, o pó e o dé. Bora lá. Aqui nós temos o ralo. Temos o pó, o pó, o pó, o pó e o pó. E mais na frente. Temos o re, o pó, o pó, o pó e o pó. O pé e o pó. Aqui embaixo. A gente não roubou aí. E disse, né? Ró, lo, dé, dó e bó. No ramo, um pouquinho mais aí, né? Esse galinho aí, eu amo. Tem o mó, o pó, o rá, o dé e o tó. E por último, aí nós temos esse bichinho bem bonitinho, né? Um rato. Tem gente que adora, né? Tem o tó. O pó, o pó, o lá e o rá, né? Então, agora nós vamos pintar, né? Ó. Rede, ralos. Ra, lo. Remo, remo. Roubou, 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 ramo, ramo. E por último, o rato, né? O fofo da história aí, certinho? Aqui embaixo tem uma dica. Anda, anda e volta sempre para o mesmo lugar. Espera aí, hein? Pensa aí um pouquinho, tá? Para resolver isso aí. Vê se você acha a resposta aí. Beijo, até a próxima.